Um pouquinho então para os nossos ouvintes aqui de São Paulo, a gente atualiza mais detalhes nessa quarta-feira chuvosa com cidade em situação de alerta em muitos momentos. A chuva passou por aí, chegou aqui então, Fábio. Mas vamos juntos, aqui seguindo entre nós ainda remotamente, em breve estou de volta aí aos estúdios. Eu queria começar hoje falando com vocês de um assunto que interessa a todos nós. Mas, terceiro dia útil do ano, quarto dia do governo Lula e já tem o primeiro bate-cabeça ali, a primeira divergência pública entre os ministros. E num assunto que interessa a todos os trabalhadores brasileiros, que é a nossa aposentadoria, a Previdência Social. A gente tem até vinheta para quando isso acontecer a partir de agora. Não tem, Fábio? Tem sim, aqui ó. Não foi bem assim. É, não foi bem assim. Então vamos tentar explicar o que aconteceu. Ontem, aqui no Entre Nós, eu falei sobre a posse do ministro da Previdência, Carlos Lupe. Essa posse aconteceu durante a nossa programação aqui do Entre Nós. E ele chegou já falando em rever a reforma da Previdência. Reforma que foi aprovada em 2019 no governo Temer e que fez algumas mudanças significativas. Endureceu as regras de pensão por morte, aumentou a idade mínima para aposentadoria, tanto de homens quanto de mulheres. As regras de transição ficaram mais duras. E ele já chegou, já tomou o posto na cadeira de ministro da Previdência, dizendo que ia formar uma equipe de representantes de governo, patrões e empregados, para discutir mudanças na Previdência. Eu falei sobre essa notícia com vocês aqui ontem e hoje veio então, ou não foi bem assim, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que não tem nenhum estudo, nenhuma autorização do presidente Lula para revisão de reforma da Previdência. E que um assunto dessa importância só terá qualquer tipo de prosseguimento, de discussão com aval do presidente. Vamos ouvir o que disse o ministro Rui Costa. Qualquer proposta só será encaminhada, é evidente, depois da aprovação do presidente da República. E ele vai dizer, a reunião acabou de me dizer, disse que eu podia explicar, passará necessariamente pela Casa Civil antes da sua análise. Então, não há nenhuma proposta sendo analisada, pensada nesse momento, para revisão de reforma. Você viu aí que estava bastante barulhento o lugar onde o ministro Rui Costa estava, ele estava na posse do vice-presidente, como ministro da Indústria e Desenvolvimento Geraldo Alckmin, e falou especificamente sobre reforma da Previdência, desautorizando a fala de Carlos Lupe. É claro que os ministros chegam, querem mostrar ali seu DNA, botar já sua marca registrada logo na largada, querendo mostrar serviço, ganhar manchete, ganhar os holofotes, mas num assunto tão sério como a reforma da Previdência e a aposentadoria de todos nós, tem que haver uma discussão prévia e tem que haver uma unidade no governo para tratar de um assunto como esse. E aí eu fui atrás de alguns números, levantei aqui para a gente, o que aconteceu com o Brasil desde a última reforma da Previdência, essa aprovada no final do governo Temer de 2019. O impacto nas contas da Previdência, a economia da Previdência Social no Brasil, foi de 156 bilhões de reais nesses três primeiros anos de reforma. Economia de 156 bilhões. Aí você vai me dizer assim, ó, então quer dizer que a Previdência Social no Brasil está com as contas verdinhas, positivas, no azul. Não. A gente está dizendo que o rombo diminuiu. Essa economia foi que o rombo encolheu um pouco. Mas os dados que a gente tem mais recentes, do próprio governo federal, são de 2021. No final de 2021, o balanço foi de que a Previdência Social no Brasil teve um rombo de 361 bilhões de reais. Ficou no negativo, no vermelho, 361 bilhões de reais, quando você considera a aposentadoria dos empregados da iniciativa privada, do serviço público, pensões e benefícios também dos aposentados militares. Então, somando tudo isso, rombo de 361 bilhões. Aí aquela economia, Adriana, de 156 bilhões, é o que o rombo encolheu nos últimos três anos. O rombo seria muito maior se a reforma não tivesse sido feita. É claro que, quando a gente fala, vai rever Previdência, vai rever as regras da aposentadoria, a reação inicial do trabalhador é, opa, isso é bom para a gente, a gente pode se aposentar mais cedo, a gente pode ter uma pensão melhor, então parece positivo. Mas a gente precisa, no Brasil, começar a entender esse país a médio e longo prazo. Se a Previdência estoura, rombo, ano após ano, rombos cada vez maiores, isso significa comprometer a aposentadoria de gerações futuras, dos filhos, dos netos. Você pode garantir a de agora e não garantir daqui a uma década, uma década e meia, a aposentadoria de todo mundo. Por isso que a fala de Carlos Lupe é tão precipitada e por isso que esse assunto, certamente, vai ser tratado essa semana, na sexta-feira, na primeira reunião ministerial, juntando o time todo. Lula já marcou essa reunião. A gente, daqui a pouquinho, faz a nossa conexão com Brasília para trazer mais detalhes. Mas a reflexão que eu faço com vocês agora é, não adianta pensar só no curto prazo. Até porque, quando o rombo da Previdência fica gigantesco, o rombo é nosso, é no nosso bolso que ele cai. É com o imposto de cada um de nós que a gente vai fechar a conta, que a gente vai conseguir fazer com que a Previdência pague todos os benefícios. Então, se tem alguma revisão que precisa ser feita na Previdência, é revisão do setor dos militares. Ali dá para cortar benefício. Ali dá para endurecer as regras. Agora, voltar atrás de uma reforma que já traz economia é um tiro no pé, definitivamente. E isso não pode acontecer com as contas da Previdência no nosso país, ainda que para alguns pareça positivo. Não é a médio e longo prazo.